Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, na Presidente Marques e Unimed Cuiabá, cuidar de você. Este é o plano. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta sexta-feira. Boa tarde, Mirelle. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você também. Olha, hoje tem festa aqui no VIP, mas deixa eu aproveitar que é sexta-feira e falar sobre trânsito. Aliás, as pessoas bebem final de semana e saem pra dirigir, todo mundo sabe disso. E nessa semana, saiu uma liminar da Justiça que indeferiu um pedido do vereador dilemário Alencar, que queria a anulação das multas dos radares fixos da Avenida Miguel Sutil. Uma medida populista que o vereador tentou tomar pra agradar a população, não é? Mas esquecendo que o radar inibe os acidentes e, por consequência, as mortes no trânsito. Então, as multas continuam valendo, viu, pessoal? Essa história de que vamos anular as multas aí, conversa fiada. Vamos pra festa? Vamos pra festa agora. Creme de la creme, que aconteceu na Musiva com o Daniel. Olha só. Let me make your body top. Creme de la creme, que aconteceu na Musiva com o Daniel. Fábio Serra promovendo o evento de hoje e também o DJ vai tocar agora, né? Vou tocar agora, vou entrar agora. Dessa o primeiro ano da festa de creme de la creme. Esse sucesso aí de novo. Muito obrigado pra todo mundo, nossos patrocinadores. Magrelo, Mercedes, O Número Certo, Shopping Pantanal. Acho que tá todo mundo envolvido junto pra esse sucesso aí. Olha, Fábio, eu acho a música eletrônica eletrizante. Mas qual o segredo dela mesmo pra você estar com seus amigos e curtir e dançar? Qual o segredo da música eletrônica? Eu acho que a música eletrônica, ela significa um pouco de paz. Eu acho que você não vê briga em música eletrônica. Vem todo mundo curtir a música. Tá preocupado muito em criar confusão mesmo. É esse que é o segredo da música, eu acho. E o seu ritmo? É mais house? É mais leve ou é mais pesado? Eu toco mais house. Uma vertente da house que é o deep house. Não chega a ser uma música muito comercial, mas é uma tendência nova agora. Você vai escutar bastante. Sayuri Ventura, ela é empresária do setor de moda. Sayuri, vamos falar de moda. As mulheres se preparam muito pra vir numa festa como essa. E qual o segredinho pra vir numa festa como essa? De luto. O segredinho é você se sentir bem. Vem com o modelinho que você acha que você está confortável pra dançar, pra curtir. Então, assim, o que importa é vocês se sentindo bem. Eu e vocês somos de preto. Será que as mulheres se sentem melhor de preto? O preto é o básico, né? Que todo mundo fala que é o básico. Então, assim, o preto tem que ter no guarda-roupa. Não tem como. Tá preocupado? Não tem o que vestir? Põe o bichidinho preto, tá ótimo. Já tá... Não tem erro. É uma peça chave. Eu tô achando o ambiente fantástico. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, a estrutura tá assim, fabulosa. As pessoas estão lindas. Eu tô amando. Uma festa super glamourosa. Tem mais de seis anos que eu frequento. Só pessoas bonitas. Eu a tô adorando. Mônica, como que é a preparação da mulher pra uma festa como essa que tem todo ano? A mulher, ela começa a se preparar na academia. Porque elas começam a trabalhar, cultuar mais o corpo. E com isso, eu acho que é uma festa que movimenta o comércio inteiro. Porque elas querem comprar roupa nova, elas querem se produzir. Então, movimenta salão de beleza. Então, é uma festa da onde que todo mundo vem com espírito feliz. É uma festa muito bonita. Porque as pessoas são bonitas por dentro e por fora. Tá muito boa a festa hoje. Muito bem organizada. Pessoal, tá de parabéns. Bom, o Igor, Fábio, Robson, são pessoas extremamente competentes e profissionais. Essa festa realmente é um marco pra Cuiabá. E a gente vê a quantidade de pessoas de fora que estão aqui. Então, acabam gerando muitos recursos pra cidade. Festa boa, hein, Mirella? Eu conheço essa festa desde quando ela foi lançada. Já vai aí pra mais de 10 anos. Aham, verdade. Olha, atenção. Vázia Grande. Você que é de Vázia Grande ou do interior e tá chegando em Vázia Grande e tem intenção de trocar de carro, Agora, na Avenida da Feb, tem uma concessionária da Tauro Motors Mitsubishi. Então, pra quem é fã de Mitsubishi, vai a dica. Condições especiais de inauguração, IPI reduzido. Enfim, você vai encontrar lá toda a linha da Mitsubishi. Tem Outlander, tem Pajero, Pajero Full, Pajero Dakar, o Lancer, que é um carro que tá vendendo super bem. Tem as caminhonetes. Enfim, Mitsubishi agora em Vázia Grande, na Avenida da Feb, o endereço tá aí no teu vídeo, o telefone também. Vale a pena você visitar o showroom da Tauro Motors Mitsubishi em Vázia Grande. Condições especiais de inauguração. Não se esqueçam, tá legal? Rápido intervalo, daqui a pouquinho o VIP está de volta. Não sai daí, não. Até já. Rápido intervalo, daqui a pouquinho. Rápido intervalo, daqui a pouquinho. Muito bem, de volta com o programa VIP. Vamos retornando lá pra festa creme de la creme, festa que já acontece há muito tempo, né? 11 anos, festa animada. Vamos voltar pra lá então, que tá muito mais interessante, né? Com Dani Rosa, vai pra lá. Bom, báster sócio-proprietário da Musiva, creme de la creme esse ano na Musiva. Show de bola, né? Foi um sucesso, eu tô muito feliz com a parceria que eu fiz com o pessoal da NUM, o Igor Noda, o Fábio Serra, o Robson Matos. Os parceiros muito bacanas, competentes, fizeram essa festa linda. Sem eles não estaria esse sucesso. Casa lotada. Casa lotada, ingressos esgotados. E pra quem quer saber dos próximos eventos aqui na Musiva? Dia 15 de maio, Vitor e Léo. Dia 16 de maio, temos Valesca Popozuda. Dia 13 de junho, Zezé de Camargo e Luciano. De primeira mão. Ó, e quem quiser saber e acessar o que que vem por aí, é só acessar o site ou o Instagram, né? O site da Musiva, musiva.com.br, ou o Instagram, musivamt. Daiana Marge, ela também é blogueira de moda. E aí, meus filhinhos, mas hoje está aqui curtindo a creme dela creme de pretinho básico, Daiana, me fala sobre o pretinho básico que tanto as mulheres gostam. Eu acho que o pretinho básico está em qualquer ocasião, qualquer mulher fica elegante, tendo um bom acessório de pretinho básico e uma boa postura nas festas, que é o recomendado. Você morava em Rondonópolis e é a primeira vez que você está participando da creme dela creme. Qual a sua impressão? Eu amei a receptividade do cuiabano, sempre caloroso, com todos os conterrâneos interiorianos. E eu estou satisfeita com o público de Cuiabá, estou feliz, gente. Obrigada. Obrigada. Eu vou falar a verdade. A festa é creme dela creme, movimento, comércio de Cuiabá, não é verdade? Mas, realmente, a festa é um abalo e as meninas vão para o salão, preparam os melhores maquiadores, as lojas de roupa ficam fervorosas, escolhendo os melhores modelitos. A festa de Robson, o pessoal da Aram, é um espetáculo. É a 11ª edição, eu fui na primeira festa, que foi uma festa pequena, com pouca gente, tipo assim, pouca gente que eu falo para o tamanho da cultura que estava no local. E ela foi crescendo e tomou uma proporção de nível nacional. Hoje tem gente de São Paulo, do Rio, de Brasília, no interior do estado de Mato Grosso. A festa é um show, perfeita. Sem contar que a atração, que é o Alok, é o DJ do momento, do Brasil inteiro. Sem contar que, quando me falaram que eu ia participar da creme dela creme, que eu ia gravar o programa VIP, eu já corri para o shopping. Você acha que eu estou no estilo da creme? Lógico, ó. Gratíssima. Dá um look. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Arrumei cabelo, maquiagem, tudo para estar no perfil. Você acha que eu consegui? Você pode filmar aí. Dez meninas. As dez meninas vão estar uma melhor que a outra. Beijo! 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 Décima primeira edição da creme dela creme e Robson Matos está por trás desse grande sucesso dessa festa que a mulherada, os homens se preparam o ano inteiro para estar participando, né, Robson? Sucesso total. É verdade, Dani. Esse ano, né, nós queremos inovar, trouxemos aqui para a Musiva. Tem bastante gente bacana do Brasil inteiro, gente de São Paulo, de Brasília, de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Então, a gente está super feliz, entendeu, com a parceria. O evento é eu, o Igor Nod e o Fábio Serra, que são super parceiros também, entendeu? E é isso, né, Dani? Você vê que a festa foi um sucesso. Só gente bonita, gente bacana. Não, a festa está lotada. O incrível é que quando se trata de creme de la creme, as mulheres se preparam uns dois meses antes, vão procurar vestido, vão procurar salão para se arrumar. É um verdadeiro desfile de moda, a mulher se arruma. E também os DJs, um dos melhores DJs do Brasil, não é verdade? Verdade, Dani. Nesse ano, nós resolvemos trazer o Alok, que é um dos melhores DJs do Brasil. E sem contar que tem outros vários DJs, né, de São Paulo, tem uns DJs em residência daqui de Cuiabá. Mas assim, qual o segredo para uma festa durar 11 anos? Porque a creme de la creme está 11 anos aí e todo mundo participa. Qual o segredo? Olha, Dani, verdade. Isso eu estava até comentando com os meninos, né, que hoje em dia é difícil uma marca de um evento ficar até 11 anos no mercado. É sempre ter que inovar, né, tentar reunir gente bonita. Porque o segredo de uma festa, Dani, é sempre ter mais mulher que homem, ter um mix de pessoas bacanas, entendeu? Mas eu cheguei aqui hoje, tem muito homem. Tem muito homem, mas o sucesso do evento, Dani, tem que ter mais mulher do que um homem. Qualquer evento, sempre tem que ter mais mulher que homem, não pode ter mais homem que mulher. Então fica igual medo e depressão, os homens só disputando a mesma mulher. Então sempre tem que ter mais mulher. E um mix de pessoas, né? Que é uma justa música boa, bebida boa. E é isso, um mix de gente pra festa ser tão bacana. Não, inclusive quando falaram, Dani, você vai cobrir a festa creme de la creme. Eu já fui no shopping, já escolhi meu look, meu look my place. Dá uma filmadinha, Davi, meu look my place. É pra eu competir com a mulherada, que a mulherada tá arrasando hoje aqui, né? Verdade, mas você não precisa muita coisa, né, Dani? Você é super bonita, né? Adoro essas pessoas. A gente e a mulherada se produzem, elas vão no salão, elas, olha, movimentam tudo. Movimentam o salão, movimentam as lojas bacanas da cidade. Tem muita gente do Jet Set de São Paulo, de Campo Grande, de Brasília. E é isso que é bacana, Dani. E essa parceria, porque dessa vez foi na Musiva, coisa que não foi no ano passado. Tá inovando, diferente, lugares diferentes, tá bom, né? É verdade, esse ano nós queríamos mudar um pouco, dali pra Musiva ser uma casa super bacana. E toda vez a gente fazia em buffet, aí eu falei, vamos dar uma tacada diferente, vamos fazer na Musiva pra mudar um pouco, né, pra mudar um pouco a roupagem. E aí deu certo, né, pra galera gostou. Let me make your body talk I wanna feel you Bom, agora tem recadinho do 3 Américas. Não é novidade nenhuma que o 3 Américas é ótimo pra comprar. Só que agora vai ficar ainda melhor. Nesta quinta começa o Triki da 3 Américas. Preços bem levinhos, de até 70% de desconto, roupas, calçados, bolsas, eletrônicos, tem tudo nessa super liquidação, aliás, Triki da Ação 3 Américas. De quinta a domingo, diversos produtos com até 70% de desconto. Já que os preços estão flutuando de tão levinhos, aproveita e voa pra lá. Shopping 3 Américas, o shopping bom de comprar. Você vai pra lá, eu sei que você gosta de comprar barato. Vambora então, Milena, chegou a hora. Que mulher que não gosta, né? Bom final de semana pra você, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na segunda. É isso, até lá. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, da Presidente Marques e Unimed Cuiabá, cuidar de você. Este é o plano. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, da Presidente Marques e Unimed Cuiabá, cuidar de você, é o plano. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, da Presidente Marques e Unimed Cuiabá, cuidar de você, é o plano. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, da Presidente Marques e Unimed Cuiabá, cuidar de você, é o plano.